Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha aqui, Johnny, novamente, estou com um novo vídeo, cumprindo a promessa, estou fazendo promessa e tenho cumprido, vim gravar para vocês a resenha do idem de número 41, que é o inspirado no Bad Boy da Carolina Herrera. Então vocês, meus queridos, que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuras de quebra, eu faço sorteios de perfumes por lá, terão sorteios. Então, vamos aqui direto ao ponto. Quando eu mostrei que eu tinha adquirido os perfumes da idem, falei, gente, deixem nos comentários quais são os perfumes que vocês mais querem que eu grave resenhas. E esse daqui foi um dos mais pedidos, o de número 41, que é o similar ao Bad Boy da Carolina Herrera, tá, gente? Já gravei para vocês o vídeo do One Million Privé com o da idem, tá bom? Sempre as pessoas estão me perguntando, Johnny, é confiável comprar no site da idem? Sim, gente, é confiável, podem confiar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da idem. Eles enviam para todo o Brasil e também eles têm um cupom chamado desconto, que dá aí desconto para vocês 5%, e às vezes vocês têm mais porcentagem de desconto baseando aí como o site estiver dando os descontos deles, tá bom? Então, está na descrição do vídeo tudo certinho e eu vou fazer para vocês a resenha aqui dessa maravilha. Galera, falei para vocês que eu tinha gostado muito desse perfume, inclusive essa semana estava usando ele bastante. Em questão de similaridade, sério, eu não tenho do que reclamar. Ele é bem parecido mesmo com o Bad Boy da Carolina Herrera. Ele tem toda aquela vibe do cacau, aquela coisa de fava tonka. Eu falo que a fava tonka é a baunilha brasileira. Ele tem aquelas notas especiadas, amadeirada e também aquele toque aromático. Então, assim, você sente esse perfume e você sente, você lembra, sim, do Bad Boy da Carolina Herrera. O que eu acho de diferença? Porque todos os perfumes que são similares, eles não têm como serem idênticos aos perfumes originais. Então, já falando da similaridade que é tudo isso, ele tem todo esse DNA, ele de fato se parece com o Bad Boy da Carolina Herrera. A única coisa que eu falei, as únicas coisas, né, que eu até já comentei às vezes em alguns vídeos, que eu noto desse perfume para o Bad Boy, é que esse perfume aqui, eu acho ele um pouquinho mais adocicado do que o Bad Boy, porque enquanto o Bad Boy abre com um pouco mais de cacau, que traz até um certo amargor, esse perfume, ele abre um pouco mais com a fava tonka. Então, eu acabo sentindo até um pouquinho mais de fava tonka aqui. O cacau aqui fica mais baixo. Mas, para dar uma equilibrada, eu sinto que esse perfume, ele fica um pouco mais aromático, ele tem um leve frescor a mais do que o Bad Boy. E uma outra coisa que eu noto que esse perfume tem, ele é um pouco mais macio do que o Bad Boy. Ele tem um cheirinho um pouquinho mais macio, sabe? Então, é uma coisa que eu noto de diferença. Mas são coisas, assim, pequenas, que você nota quando coloca os dois, um no braço, né, e o outro no outro, e você fica cheirando. Ou quando você tem muito, você conhece muito um perfume, já está muito acostumado. Agora, fora isso, você não consegue nem sentir tanta diferença assim. Em questão de fixação, esse perfume, ele fixa, gente, brincando tranquilamente, pelo menos oito horas na minha pele, tá? É de oito horas para mais. Então, eu acho que a fixação dele é uma fixação boa, entendeu? Os perfumes da IDA custam em torno de uns 110, 120 reais e tal, mais ou menos assim. Então, tem entregado uma fixação boa que muitas pessoas procuram, né? E, sobre a projeção, ele projeta, exala legal, brincando duas horas e meia. Então, é aquele perfume que você vai passar, ele vai exalar, ele tem a sua presença, ele marca. Então, assim, em questão de fixação, projeção, similaridade, de fato, ele está aprovado, em minha opinião. Tá? Então, assim, ó. Para mim, vale muito a pena. Ele é nesse frasco, assim, né? É um frasco cilíndrico, com essa etiqueta aqui do nome IDAIN. Perfumes com alta fixação, que embaixo vem a enumeração. Esse é o 41 masculino, tá, gente? Porque tem os números... Por exemplo, tem um masculino, um feminino. Dois masculino, dois feminino, tá, gente? Então, é mais ou menos assim. Esse aqui é o 41. Ele, tecnicamente, é um lançamento da IDAIN. Eu vou trazer mais coisas para vocês que eu estou muito curioso, eu tenho curtido muito. Eu tenho usado os perfumes da IDAIN desse jeito mesmo. Assim que é o borrifador, ele libera bastante líquido. Como vocês podem ver. É desse jeito. Apesar dele ter um pouquinho mais de doçura do que o bad boy, pelo fato dele ter um pouco mais de fava tonka, dele ser um pouco mais abanilhado, eu sinto uma coisa mais aromática, fresca na saída para equilibrar. E ele ter uma coisa levemente mais apimentadinha, sabe? Como se fosse uma pimenta um pouco fria. É bem sofisticante, elegante. Aí, para os caras que estão querendo um perfume baladeiro, né? Que está na faixa de cento e poucos reais. Mais diferente. O que eu gostei da IDAIN é que eles têm feito, né? Eles trazem coisas que outras empresas não trouxeram ainda. Então, praticamente, vocês não veem, estão vendo aí essas empresas de inspirados mais famosas com inspirados bad boy. Então, a IDAIN trouxe. Isso eu achei bem interessante porque faz com que tenha algo mais diferente para você colocar na sua coleção, no seu portfólio, coisa do tipo. O perfume vem aqui, ó, dentro dessa caixa, bem estocado, né? Ele tem uma trava. Que faz com que o perfume não fique dançando, né? Aqui dentro. Galera, esse meu frasco aqui é de 50 ml, mas eles vendem um frasco aí de 100 ml. E tem um outro menorzinho, bem no estilo dos 20 e poucos ml. Que fica uma versão mais de bolsa, né? Para quem quiser carregar, tá? É mais ou menos assim. Eles são eau de parfums, tá? Concentração bem bacana. Então, assim, para mim, está super aprovado, tá bom? O perfume da IDAIN de número 41. Que é o inspirado no Bad Boy da Carolina Herrera. Eu vou até dar uma passagem nele aqui, ó. Ele tá que hoje tá um pouquinho mais fresco. Um pouquinho no cabelo, assim, para dar um cheirinho. Gente, sério, super aprovado. Então, quem estava atrás de um inspirado do Bad Boy da Carolina Herrera, super recomendo o número 41 da IDAIN Perfumes, tá, gente? Então, é isso aí. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!